Quero saudar você que sintonizou agora o nosso canal Os Palotinos. É uma honra ter você conosco, para juntos refletirmos os assuntos referentes à nossa fé e também sobre o carisma deixado por São Vicente Palotti, o apostolado católico. Segundo ele, pelo batismo, nos tornamos todos apóstolos e membros de uma mesma família, a família do povo de Deus, que unidos caminhamos para o céu. Ao longo do ano, dia 22 de cada mês, tivemos juntos para refletir temas pertinentes à vida palotina e cristã e você esteve interagindo conosco e nos apoiando neste belíssimo trabalho de evangelização, ainda que de modo remoto pelos meios de comunicação social. Obrigado pela sua fidelidade em estar conosco. Que Deus recompense você em suas necessidades. Estamos também concluindo o ano de 2021. Certamente este ano ficará para a história. Passamos cada coisa juntos, mas o bonito de tudo é que, mesmo diante dos inúmeros desafios pelos quais passamos, por causa do isolamento social, das perdas de pessoas queridas que tivemos por causa da Covid-19. A nossa fé ficou mais forte ainda, porque estivemos unidos em oração e nos apoiando uns aos outros com palavras de conforto. Diante dos limites da vida, não podemos resolver todos os problemas, mas podemos amparar o irmão e a irmã que precisa de apoio, de um ombro amigo, de um afago na alma. E isso podemos fazer de diversas maneiras, ainda que muitas vezes não presencial. O livro de Jó diz, Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. Sintamos essa cura que vem de Deus. Só ele é o nosso auxílio e proteção. Para a live de hoje, queremos ouvir os nossos missionários e as nossas missionárias que trabalham em diversos pontos diferentes, mas sempre com o mesmo fervor evangélico. Queremos ouvir deles uma mensagem na realidade em que vivem, para que assim possamos nos irmanarmos a eles e nos solidarizarmos com eles, para que nunca desanimem frente às dificuldades da missão. Ouçamos agora a mensagem vinda de Ayacucho, no Peru, com o padre Marconi Castro, que falará sobre o amor infinito de Deus, segundo o São Vicente Palotti. Seja bem-vindo, padre Marconi. Quando o São Vicente Palotti fala sobre amor infinito, a gente tem a bonita oportunidade de perceber a maneira como ele se enxerga, a dura autocrítica que ele se faz diante do infinito amor. Ele vai se interpretar como um grande ingrato, uma pessoa que não merece esse amor e um grande miserável. Ao escrever sobre amor infinito nas obras completas, a gente vai perceber Palotti explorando as seguintes dimensões. Deus, enquanto conservador, protetor da criação, no intuito de fazer com que a criação chegue aonde ela deve chegar. Vai nos falar enquanto rosto, enquanto identidade do próprio Deus. Vai nos falar enquanto alimento salutar da nossa alma. Vai nos falar enquanto gesto louco e generoso da parte de Deus para conosco. E, por fim, amor infinito enquanto força motora que nos move. Quando Palotti vai falar sobre o amor infinito enquanto Deus conservador e dispensador dos bens temporais, ele vai se interpretar como alguém que utiliza mal os bens temporais. Por isso, ele tem uma grande culpa e vai dizer que Deus teria toda a razão se não desse mais comida para ele, se não desse mais a bebida, se não permitisse mais a luz do dia, o descanso da noite, o respirar. Então, ele se rende ao tentar compreender o amor infinito por ser infinito. Então, ele vai, nos seus escritos oracionais, vai escrever da seguinte maneira. Ao se direcionar a comida e a bebida, ele vai dizer a comida e a bebida do infinito amor. A luz do dia, a luz do infinito amor. O respirar, o ar do infinito amor. O amor infinito enquanto imagem de Deus, a gente vai perceber, Palotti se debruçando proeticamente ao falar que esse amor é incompreensível. A nossa capacidade intelectual não consegue acessar totalmente esse infinito amor. Então, a gente se rende e só tem a alternativa de se deixar ser amado. Enquanto alimento da nossa alma, Palotti vai dizer o seguinte. Deus, a sua infinita misericórdia, nos concede os bens temporais para alimentar o nosso corpo. Mas ele se concede para alimentar a nossa alma. Ele nos dá a graça santificante que tem, por consequência, nos adotar como almas filhas. Palotti vai falar sobre o infinito amor como o enlouquecido amor. Porque Deus possui uma constância em nos amar, mesmo quando nós não pensamos nele. Assim vai escrever Palotti. Tu, Jesus, mesmo quando eu não penso em ti, tu, porém, nos santos altares que estão em todo o mundo, sacrificaste por mim. Por fim, Palotti vai falar do amor infinito enquanto Deus força-motora, o Deus que move, que vive em nós, destacando a sua constância, mais uma vez, a sua potência e o seu jeito exclusivo de nos amar. Ele vai escrever o seguinte. Já não vivo eu, vive em mim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus todo, pela sua piedade e misericórdia, pelos méritos infinitos do mesmo seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo e pelos méritos da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de todos os anjos e de todos os santos, agora e para sempre. Temos também o testemunho da irmã Maria Fernanda, da Argentina. Ela também é da Congregação do Apostolado Católico, Palotinas. Ela vai falar sobre um tema muito apreciado pelo nosso Santo Fundador, a misericórdia de Deus. Seja bem-vinda, irmã Maria Fernanda. Olá, boa noite. Desde a missão da Argentina, a irmã Maria Fernanda, é uma graça poder estar com vocês, com as suas portas do Natal, com toda a união do Brasil e do mundo, em comunhão. Poder falar um pouco do rasgo, do traço da misericórdia de Deus, através de Palote, neste contexto e desde este contexto, na terra argentina, desde nossa experiência de missão com o povo, com a missão que nós estamos aqui, e poder falar desse rescate que faz o Pai, e que sempre Palote, em seus escritos, nos leva, nas obras completas, a poder saborear, desde sua experiência, em seu contexto, isso que tem que ver com o rescate que o Pai faz por a criatura constantemente, rescate pelo amor, um rescate onde o Pai se comunica, onde se comunica com esta criatura, com cada uma de nós. Pego o termo criatura desde Palote, esses termos que Palote próprio, de seu contexto, nos deixa, nos fala nos textos, nas obras completas. Estas criaturas, a todos nós, toda a humanidade, todos aqueles, e cada um dos seus filhos, desse Pai, com essa misericórdia, que cada dia vem a nós, e nos rescata pelo Filho Jesus, pelo Apóstolo Pai. Que significativo, neste contexto quase do Natal, neste caminho do Advento, que cada um de nós, com certeza em nossas comunidades, em nossas realidades, viemos vendo de um Deus que se encarna por misericórdia, que se encarna em plenitude, e que nos dá misericórdia em plenitude, que é o próprio Menino Jesus. Que bom, que lindo, poder olhar e contemplar o precepio nessa misericórdia de Deus, nesse rescate, nessa figura, e nessa imagem, nessa velhança de Deus, que tanto Palote nos deixa, essa certeza que ele tinha, nesse rescate que Deus faz, nessa necessidade do Pai se comunicar, desse grande amor apaixonado, de ternura e cercanía, diríamos hoje. E quanto que necessitamos, não? Dessa misericórdia infinita, que Palote nos deixa, nessa espiritualidade, para aqueles que nos enviam. E aqui, não só vai olhar de nosso ser, e de poder experimentar, essa misericórdia infinita, nossa própria história, nas circunstâncias concretas, na que nós estamos, com nossas realidades comunitárias, com nossas famílias ali, e aonde o Senhor nos envia, nosso cotidiano. Aí onde somos enviados, aí vem essa dimensão apostólica, nossa palotina de toda a igreja, e onde somos enviados ali, a falar desse grande misericórdia do Pai, por cada um de seus filhos, nessas realidades, nessas periférias existenciais, que é onde nós temos, para imitar essa misericórdia, no Filho Jesus, e no enviado do Pai, do Pai Eterno, na excelência, Ele, e Jesus, e na medida em que nós, vamos encontrando-nos, com esse menino Jesus, diríamos, que está prestes a vir, para nós, vamos poder levar aos outros, não é nessa corresponsabilidade, com as criaturas, com o Pai, com a criação, o amor, de ser a humanidade ferida, e das periferias existenciais, nos diz hoje, a igreja e os sinais dos tempos, quanta dor, que temos, e quanta necessidade, o mundo tem, dessa misericórdia infinita, quanto é, que o Pai, nos chama, a cada um de nós, em esse olhar, como enviados, como enviadas, como apóstolos e apóstolas, da igreja de hoje, com essa visão apostólica, de levar a justiça, a fraternidade, o amor, a cercania, o rescate, essas realidades, que estão feridas pela dor, pela morte, pela aparente escuridão, o fato da pandemia, e estar ali, quanta misericórdia, o mundo, necessita, de nós, então, que podamos, estar atentos, no princípio, olhar para o princípio, neste Natal, ver em cada um de nós, esse olhar, no princípio, e depois olhar a realidade, ali como São José, ser custódios, de nossos irmãos, e irmãs, quando nos confiam, aí, onde estávamos, no trabalho, na vida cotidiana, as nossas realidades comunitárias, e familiares, primeiro, o nosso ser, depois, o nosso agir, esse é o nosso desejo, de poder estar em comunhão, desde o princípio, com Maria José, poder acolher, o menino, que ver o apóstolo do Pai, a misericórdia infinita, e levar aos outros, um forte abraço, esse é o nosso desejo, do Natal, com justiça, com luz, que traiga a luz, em meio a tanta escuridão, que podamos levar, essa lua, nossos irmãos, um fraterno abraço, e de nossa missão da Argentina. Ouçamos agora o testemunho, da irmã Ivete Garletti, superior à geral, da congregação das irmãs, do apostolado católico. Ela falará, de um outro tema, muito importante, para a Palódia, o ser humano, como imagem, e semelhança de Deus. Seja bem-vinda, irmã Ivete. Seguimento de Jesus Apóstolo do Pai Falar da espiritualidade é como falar do combustível do carro. O carro é útil, enquanto alimentado pelo combustível. Sem este, torna-se inútil. Assim podemos dizer que a espiritualidade de uma pessoa é como o combustível do carro, pois sem a espiritualidade, falta o essencial, falta o impulso de vida. Tratando-se da espiritualidade palotina, precisamos ter presente as experiências espirituais que impulsionaram Vicente Palotti a fundar a união do apostolado católico da qual somos parte. Sua espiritualidade inspira-se em diversos aspectos, como, por exemplo, a consciência de que a pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. A vivência da caridade é o constitutivo substancial da união do apostolado católico. Se esta viesse a faltar, já não existiria na união o apostolado católico. Os membros da união, em comunhão com Maria, Rainha dos Apóstolos, empenham-se em preparar o caminho a Cristo no coração das pessoas. O seguimento e a identificação com Jesus, apóstolo do Pai. São Vicente Palotti Segundo São Vicente Palotti, o motor mais profundo da ação divina é o amor, o amor infinito. Por isso, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, encontra o sentido da sua vida somente quando permanece em constante exercício do amor a ele e aos irmãos. Estes e outros elementos são importantes para Palotti na questão da espiritualidade. Porém, nessa reflexão, vou me deter em alguns aspectos do seguimento e a identificação com Jesus, apóstolo do Pai. Pois, é este o Espírito que deve animar todo aquele que deseja pertencer à união. São Vicente Palotti não tem dúvidas de que o fundamento e o modelo de toda e qualquer espiritualidade é Jesus Cristo, porque ele se tornou um modelo de todo o gênero humano. O Estatuto Geral da União nos diz que a espiritualidade específica da união é o seguimento de Cristo, apóstolo do Eterno Pai. Na fé e na caridade, os membros da união esforçam-se por permanecerem unidos a Cristo, crucificado e ressuscitado presente entre eles, bem como esforçam-se por imitar o seu amor ao Pai e aos irmãos e desejam realizar hoje de maneira mais completa o seu estilo de vida e de apostolado. portanto, para todos nós a regra fundamental é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos chamados a imitá-lo com humildade e confiança com toda a perfeição possível. Para facilitar essa imitação de Jesus, Vicente Palotti nos deixou o exercício da memória prática cotidiana. Chama-se memória porque temos que lembrar sempre a obrigação que temos de imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Chama-se prática porque tão preciosa obrigação deve ser cumprida de fato no pensar, no falar, no agir, sobretudo na moderação dos afetos do nosso coração. Chama-se cotidiana porque não é suficiente cumprir tão santa obrigação somente um dia, um mês ou um ano, mas cada dia até o final de nossa vida com perfeição e fervor sempre crescentes. O conselho que Palotti nos deixou é que, diante de qualquer ação que realizarmos, nos perguntemos como fariam Jesus e Maria se estivessem em nosso lugar? Tal pergunta abre nosso coração para avaliar as motivações pelas quais nos movemos e somos e purifica nossas intenções. Jesus, o apóstolo, o enviado do Pai, veio a este mundo, chamou alguns discípulos, os preparou e os enviou em missão, dois a dois, a evangelizar. hoje, a igreja nos chama e nos envia para sermos discípulos missionários para anunciar a boa nova da salvação ao mundo inteiro. Ainda teríamos muito a partilhar, porém, o tempo é curto, por isso, concluo com um pensamento de São Vicente que pode ser uma síntese de tudo o que refletimos. São Vicente nos diz, meu Deus, o que desejavas que eu fosse quando me fizeste a tua semelhança? Exatamente isto, que eu me assemelhasse a ti, que na minha vida eu fosse luz da tua luz, justiça da tua justiça, amor do teu amor, santidade da tua santidade. Amém. Por fim, ouçamos a mensagem de Natal proferida pela Presidente Nacional da UAC, a Senhora Deise Conceição. Ela que chegou recentemente de uma estada em Portugal, pois foi auxiliar a sua filha que estava para ganhar um bebê. Ouçamos a vovó mais feliz do mundo. Ela teve também a oportunidade de peregrinar em Roma, nos lugares onde andou o nosso santo fundador, São Vicente Palotti. Seja bem-vinda, Deise, em nosso meio e que 2022 possa ser um ano de muitas realizações e de novos projetos. Boa noite, querida família Palotina. Com muita alegria, nós estamos chegando ao final do ano de 2021. Uma caminhada ainda cheia de incertezas, de dúvidas, de medo, mas com aquela certeza de que Jesus caminha conosco. Chegando o Natal, o nosso coração se enche de esperança, esperança de dias melhores, esperança que tenha mais saúde, moradia para o nosso povo. Esse povo que tanto o nosso santo fundador se preocupava e que fez seu trabalho apostólico junto a eles. Então, lembrando para vocês que o nosso carro-chefe palotino é a palavra todos. Esse todos que São Vicente Palotti que queria que nós nos dessemos as mãos, caminhássemos juntos fazendo acontecer o reino de Deus aqui e agora. Então, quando Palotti se debruçava sobre o presépio, ele viu no presépio ali a união de todos os povos, principalmente com a chegada dos reis magos. Ele viu ali o seu sonho realizado, a união de todos os povos, a vocação cristã, o apostolado católico. Então, eu desejo para todos nós que seguimos São Vicente Palotti e para a humanidade inteira um Natal cheio de muita paz, de muito amor e de um olhar, um olhar de Jesus sobre as dificuldades do mundo e ver o que nós, como AQ, podemos fazer. desejo também que a UAC siga a estrela de Belém, que esteja atento aos sinais que Deus dá em nossa vida e que o nosso coração seja um coração tipo uma manjedoura que possa acolher o menino Jesus que vem, que já veio e que virá e possa ele preencher todo o nosso coração e todo o nosso trabalho apostólico. Feliz Natal, meus irmãos, e um ano de 2022 cheio de muita paz, de muita alegria e principalmente de muita esperança. Um beijo no coração de cada um de vocês. Como pudemos ver pelos testemunhos, o nosso carisma é riquíssimo e a nossa espiritualidade é belíssima. A espiritualidade palotina nos aproxima de Deus e nos leva ao encontro das pessoas para que todos possam experimentá-lo em suas vidas. Esse carisma toca profundamente a alma humana em todas as suas necessidades. Ele ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus para assim poderem caminhar com fé, esperança e caridade. O grande desejo de Palote era de reavivar a fé e de reacender a caridade entre os cristãos, sempre com a esperança de que um dia Deus seja tudo em todos. Recebam agora a benção de Deus e que a luz de Belém possa brilhar em suas casas e em seus corações hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre você, sobre a sua família, dessa paz e a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E que o novo ano seja repleto das bençãos e principalmente da proteção de Deus e de nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Apóstolos. Um abraço a todos.